E amanhã, a comissão tem na pauta o depoimento do assessor de Bolsonaro, porque ele ainda é assessor. Ele faz parte do grupo dos oito assessores a que Jair Bolsonaro tem direito, fora da presidência da República, Osmar Crivellat. Osmar Crivellat substituiu Mauro Cid na ajudância de ordens, fez viagens ao lado de Jair Bolsonaro, foi um dos responsáveis, por exemplo, por fazer o transporte de presentes para a fazenda de Nelson Piquet e chegou a visitar Mauro Cid durante a sua prisão. Osmar Crivellat foi chamado para depoimento à Polícia Federal e ele depôs. A sessão, no entanto, a presença de Osmar Crivellat ou não vai depender de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele fez um pedido por meio de seus advogados de não comparecer porque está sendo investigado. Quem foi sorteado foi o ministro André Mendonça. André Mendonça tem um histórico de, nesses casos, permitir que os depoentes não compareçam à CPMI. Caso ele dê essa autorização, então, Crivellat nem deve aparecer. Caso não dê, o comando da CPMI já tem uma estratégia para fazer esse depoimento. É uma estratégia muito parecida com a de Mauro Cid, abordando alguns temas, por exemplo, sobre a venda de presentes oficiais no exterior, sobre a eventual participação do ex-presidente Jair Bolsonaro nos episódios e no contato, como eu disse, que Crivellat teve com Mauro Cid na prisão. Sobre uma delação premiada, a CPMI do 8 de janeiro avalia como muito difícil que Crivellat aceite esse acordo. Ele não está preso, ele ainda recebe salário como assessor de Jair Bolsonaro. Então, a avaliação é que, diferentemente de outros que estão presos, isso não deve acontecer.